Vamos alongar as costas? Vamos, tá doendo? Tá? Ixi! Hum, eu dormi bem, você dormiu mal? Hum, que ruim! Então presta atenção, tá? Esse exercício aí, ó, é ótimo pra dar aquela alongada na lombar. Presta atenção! Sabe aquele dia super corrido, mas que deu tempo de você ir pra academia? Pois bem, parece que tá faltando alguma coisa, não parece? Talvez seja alongamento. Vamos alongar agora, que eu sei que você tá precisando, vai! Aí eu vou te dar vários bons motivos pra você se mexer e se alongar. Vem cá! Outro exercício de alongamento que eu quero passar pra vocês, que pode ser feito neste equipamento, é um exercício para alongar, alongar. E muitas vezes a gente fica com uma dor danada, né? Ou por conta da postura errada, ou de ficar muito tempo sentado. Esse aparelho ajuda bastante. É assim, ó, você aproxima dele, bem pertinho, segura na parte de baixo, rente ao seu quadril, aí você flexiona um pouquinho o joelho e relaxa todo o corpo lá atrás. Solta mesmo o corpo, isso vai alongar bastante, não só a região da lombar, mas toda essa parte das costas aqui, ó, que é um alívio imediato. Ai, que delícia! Esse, sem sombra de dúvidas, é o mais prazeroso. Agora, quanto mais alto você sobe os braços pra relaxar, mais a região do braço aqui você vai sentir que vai alongar, essa parte de trás das costas. Quanto mais baixa a sua mão e mais você puxar pra cima, mais você vai conseguir sentir o alongamento na região baixa das costas. Daí é curtir. Aonde estiver mais tenso, você ajusta pra poder alongar, tá bom? E o último, que esse aparelho pode proporcionar em termos de alongamento, que na minha opinião é o mais relaxante de todos, é você segurar o mais alto possível e soltar o peso do seu corpo. Aí você vai sentir realmente que parece que a coluna tá só, alongando o máximo, desse jeito, olha. Segura o mais alto e relaxa, soltando a perna e soltando o pé também. E agora sim, parece que a gente se sente pronta, né? Ou pra começar o dia, ou pra encerrar o dia, de uma forma mais saudável. Fica a dica pra você, que a parada não, pelo menos o alongamento tem que fazer, tá?